Utensílios aqui também, que são muito importantes, são esses daqui, ó. Então, esses utensílios, uma espátula pequena, e eu gosto dessas que são tortinhas, aquelas espátulas retas eu não sou muito fã. Eu gosto dessas assim que, mas é questão de costume, né? Se a tua é retinha e tem dado certo, tá tudo certo, nossa, não tem problema nenhum. A minha, ela é essa curvadinha. Então, eu gosto muito dessas que são curvadas, porque são mais práticas e você tem aonde segurar. Então, eu gosto muito dessa daqui e de uma pequenininha. Então, sempre tem uma grande e uma pequena, porque às vezes você quer fazer algum detalhe, alguma decoração com a pequenininha, ajuda muito. O fuê, ou batedor, né, que esse batedorzinho a gente usa para misturar as massas, quando não são massas aeradas, né? Porque quando é massa aerada, eu misturo com a espátula de silicone. Quando são massas amanteigadas, eu posso usar o fuê, mas é só para realmente misturar, né? A gente não pode bater. Então, o que eu faço? Eu começo misturando, aí depois eu pego o fuê e vou fazendo assim, ó. Porque aí, se tem farinha, eu trago para cima. E aí, a gente começa a misturar. E com a espátula de silicone, ela raspa tudo, não deixa nada sobrando lá, né? E, nossa, ajuda e muito. Se você tem uma, já é excelente, porque você usa essa uma para você fazer, para usar na confeitaria, né? Esses dois aqui eu acho super útil e a espátula também. Então, depois que eu passei essa espátula aqui, ele fica com uma lateral meio tortinha assim, né? Então, o que eu uso? Eu uso, eu chamo de espátula auxiliar ou é uma espátula reta. Essa daqui é da capa rosa. É uma espátula da capa rosa. Eu seguro aqui na lateral do bolo. E aí, eu puxo a bailarina e o bolo vai alisando tudo aqui do lado. Então, nossa, ela é excelente. Eu deixo ela paradinha, puxo a bailarina e o bolo vai alisando nas laterais. Eu deixo ela paradinha, puxo a bailarina e o bolo vai alisando nas laterais. Eu deixo ela paradinha, puxo a bailarina e o bolo vai alisando nas laterais.